Oswaldo, Eclesiastes é niilista? Bem, há um problema na sua pergunta. Você pressupõe que eu saiba o que você está querendo dizer com niilista. Defina para mim o que você chama de niilista. Porque Eclesiastes, se é um niilista, é um niilista muito estranho. E eu direi mais, se Eclesiastes é niilista, eu acho que eu sou niilista. Mas vamos devagar. Nós acumulamos três vídeos sobre Eclesiastes. Eclesiastes. Esse é o quarto. E o acúmulo da informação que a gente reuniu não foi exegese? Estamos fazendo uma viagem no sentido da introdução. A disciplina introdução a tal livro, que é muito comum nas faculdades de teologia. Não se trata de exegese. Estou fazendo uma abordagem crítico-introdutória à Eclesiastes. Que até certo ponto pressupõe a exegese, mas não se confunde. Para ser exegese, tem que ser como a série Exegesa Bíblia Hebraica aqui do canal. Eu tenho que abrir o texto hebraico, fazer a apresentação, prestando conta de cada elemento. Mas o conjunto das informações que nós temos, fundamentalmente, são três. Primeiro, a vida é definitiva. Eclesiastes não brinca de morrer. Para um judeu, para um cristão, para um muçulmano, para um religioso. A morte, ainda que dolorosa, ainda que a gente sofra, é falsa. Porque a pessoa espera, acredita, trata como verdade. Há quem pesquise isso nas universidades. Que há vida após a morte. Mais do que isso. A permanência da identidade. Logo, a morte é uma dor circunstancial e passageira. E é falsa. Para eclesiastes, consenso na academia crítica. Por que para o templo de Jerusalém? Minha perspectiva. A morte é definitiva. Não tem sobrevivência de vida após a morte. Nem de consciência, nem de identidade. Morreu, acabou. Não há alma para sobreviver. Há o sopro de vida que vai embora. Segunda, informação de eclesiastes. Tão terrível quanto esta. A vida é muito breve. Além de que quando ela acabar, acabou para você? Game over. Ela é muito breve. Os seus olhos enganam você. Você acha que o sol anda muito devagar. Mas quando você vira as costas para o sol, ele viaja na velocidade da luz. E quando você piscou, já se passaram 50 anos. Terceira, informação de eclesiastes. Não é que a morte é definitiva apenas. Não é que a vida é breve apenas. O final da sua vida breve vai ser o inferno. E aqui eu abro um parênteses. O pessoal aí do marketing, desta conversa fiada de melhoridade, vocês vão tudo para o quinto dos infernos. Não existe melhoridade quando a gente envelhece. Apesar de melhoridade, e ainda assim eu duvido, para os bilionários. Mas eu duvido e faço pouco. Eclesiastes chama a velhice de os dias maus. Os dias da desgraça. Lembra-te dos que te criaram nos dias da tua mocidade antes que cheguem os dias maus. E aí ele vai descrever por que os dias são maus. Porque o seu corpo se curva, você perde a visão, você perde os dentes, você perde a força das pernas, você perde tudo. Olha, esse camarada, quando terminou de escrever o texto dele, imagino que ele subiu ao alto de um prédio e se jogou. Não? Não fez isso? Então, que raio de nilismo é esse? A gente precisa checar o capítulo 9, verso 7, verso 9. O que é que Eclesiastes diz para nós? Come o teu pão, bebe o teu vinho e, fundamentalmente, goza a vida com a mulher da tua juventude. Eu vou repetir. Paulo vai zombar disso. O que diremos? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos? É um pregador da ressurreição. Quando você crê na ressurreição, a vida não tem mais valor nenhum. A vida não tem valor intrínseco para um religioso. O valor está do outro lado. Lá é que está o seu tesouro e o seu desejo. Eclesiastes não acredita que haja um outro lado. Então, ele poderia simplesmente abreviar a desgraça que o espera. Não, o que é isso? Como o teu pão, bebe o teu vinho e goza com a mulher da tua juventude. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vamos fazer uma redução disso. Comer, beber e amar. Mas atenção, não é o amor da caridade. É o amor erótico. É o sexo. É comer, é beber e é amar. No sentido de cântico dos cânticos, por exemplo. Mas, no mesmo capítulo 9, verso 7, 8 e 9, ele vai dizer que isto é dádiva da divindade. Niilismo estranho, não é? Será que isso é um acréscimo? Eu não acho que seja um acréscimo. A tendência de se cortar esses trechos do livro de Eclesiastes é porque ele é interpretado como um niilista europeu fora completamente do seu ambiente cultural. Na minha ótica, eu farei um vídeo sobre isso, mas na minha ótica, não. Eu já disse. O templo de Jerusalém pensa exatamente como Eclesiastes. Eclesiastes está verbalizando a doutrina oficial dos sacerdotes de Jerusalém. E é por isso que os saduceus não aceitarão a ressurreição. E é por isso que Paulo vai aceitar a ressurreição e Paulo diz que a morte, a fé é vã sem a ressurreição. Por quê? Não tem alminha? Não tem gasparzinho? Você não precisa de ressurreição. Você tem a alma? Não. Você é que acha. Você comprou o peixe em alguma banquinha de igreja aí e o peixe já está fedendo. O fariseu se agarra à ressurreição porque com a ressurreição ele dribla. o templo de Jerusalém. Mas ele dribla o templo de Jerusalém levando a sério a ressurreição. Se não houver ressurreição a fé é vã. Acreditamos à toa. Porque não tem vida após a morte sem ressurreição. Isso é Paulo. Isso é Paulo. Mas Eclesiastes está escrevendo antes da doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição vai entrar aí nesse bolo pelos influxos do Império Persa. A doutrina da ressurreição é persa. Doutrina zoroastriana. A cúpula do poder religioso em Judá vai se separar. Os saduceus permanecerão como Eclesiastes. Na verdade, Eclesiastes é que permanece como o templo de Jerusalém. E os fariseus vão driblar a morte pela ressurreição. Por isso, também, a morte onde está o teu agulhão ou a ressurreição. Como a gente entende errado o que a gente acha que entende. A gente entende tudo errado. Aí, Eclesiastes, como não está informado, e se ele fosse informado, ele a aceitaria como fariseu ou recusaria como saduceu? Não vamos especular. O fato é que ele não está informado da ressurreição. Então, para ele, morreu, acabou. E ele entende que dentro deste pequeno interregno efêmero, entre os dois extremos de não existir, não há uma alma anterior e não há uma alma posterior a essa existência, segundo a crença e a teologia de Eclesiastes. Esse interregno ainda é recebido como presente. É dádiva. E ele reduz o presente às condições fundamentais da vida. Comer, beber e amar. Passamos mais uma redução. Por que você come? Por que você bebe? E por que você ama no sentido erótico? porque é a manutenção da vida. Se você não come, se você não bebe e se você não ama, a sua vida se esvai e a vida não permanece como fluxo porque você não gera filhos. Eclesiastes ama tanto a dádiva da vida e eu amo a dádiva da vida. Como eu recebo a vida como dádiva? Não mais como dádiva de uma mitologia, dádiva de um processo cósmico, aleatório, circunstancial, que não muda absolutamente nada. A situação é rigorosamente a mesma. mas Eclesiastes ama tanto a vida que o sentido que ele dá à vida, o sentido que ele diz que faz parte da vida é a condição de manutenção da vida. Amar, beber e comer. Por isso, ele não é um niilista suicida. Não. Ele não quer se matar, ele quer viver. quer viver até o último dia. Ele quer viver enquanto houver comida, houver bebida e houver a mulher para ele amar. O que também deve valer para a mulher em relação ao homem. Mas eu também direi em relação a qualquer forma de amor, como vai dizer o Lulo Santos. Então, eu acho que é muito estranho esse niilismo arrostado ao Eclesiastes. Acho que se a gente dissipar um pouco a bruma que paira sobre a estranheza desse livro, a gente vai ver que ele não é estranho, não. Ele é o judaísmo pré-exílico. Mas como pré-exílico, não, perdoe. Pós-exílico. o judaísmo pré-exílico é completamente diferente disso, completamente. O Templo de Jerusalém e Eclesiastes representam uma religião nova, inventada pelo sacerdote de Jerusalém. E nessa vivência, o significado da vida é a própria vida. O sentido da vida é viver. eu fecho essa série de quatro vídeos sobre Eclesiastes para poder passar para outro livro fazendo uma marcação ideológica aqui contra mim. Eu me identifico tanto com Eclesiastes porque eu sou um pequeno burguês de merda. O livro de Eclesiastes é um livro de um pequeno burguês. Veja, o sentido da vida é amar, comer e beber. E é verdade. É verdade. Isso é fundamental. Sem isso, você morre e a vida acaba. Mas se você perguntar a um profeta crítico, Amós, Miqués, qual o sentido da vida, eles não vão reduzir o sentido da vida ao que Eclesiastes reduziu. eles vão dizer que o sentido da vida é ajudar o necessitado, o pobre, a viúva, o estrangeiro, o doente. Percebe? Outro mundo, outra mentalidade, outra espiritualidade, quase outra religião. Então, eu gosto de Eclesiastes, me identifico com ele nos termos em que eu apresento, não nos termos em que o pessoal apresenta como se fosse um milista europeu de queijos e vinhos. Esse sujeito que encara o vento frio da existência, que sabe que morreu, acabou, que sabe que a consciência é produzida por fenômenos eletroquímicos do cérebro e mais nada. Quando o cérebro se dissolver, a consciência desaparece como se nunca tivesse existido. Os átomos do cérebro ainda serão encontrados em algum lugar se você puder identificá-los, mas a consciência desaparece completamente. também. A consciência não é uma coisa, é como a chama. É uma emergência que depende da combustão elétrica que está acontecendo no cérebro. Eu compreendo isso, estudo biologia. E isso não se transforma em mim numa melancolia, numa tristeza, numa desesperança. Eu fico triste porque eu vou morrer. fico triste. Gosto tanto da vida, mas tanto que eu queria viver para sempre. Gosto. Eu não entendo por que as pessoas vincularam ter a noção fática de que a morte é definitiva à noção de que a vida não vale a pena. Não, pelo contrário. Quanto mais consciente da morte, mais vontade de viver. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho muita tristeza de a gente ter que passar por ela. Eu sonho com o dia em que, eventualmente, os meus netos, mas os meus filhos não me dão netos, possam experimentar o que o Edgar Morin chama de demortalidade. Demortalidade. É a vida indefinida, não eterna. Porque se você está andando um caminhão, passa em cima da sua cabeça, o seu cérebro foi para o saco e acabou. Não há mais nada para fazer. Mas, enquanto o seu cérebro estiver preservado, você vai trocando indefinidamente todos os órgãos do seu corpo. a humanidade vai alcançar isso nas próximas décadas, talvez 100 anos, se a gente não se destruir antes. Eu nasci cedo. Eu não vou alcançar isso. Então, na minha lápide, eu já pedi a Bel para escrever e eu vou terminar aqui com a minha lápide. Foi, mas muito puto. Tchau.